Outro ponto, nós ganhamos comissionamento, a gente ganha um comissionamento em cima do resultado que a gente dá, em cima daquilo que a gente produz. Nós não podemos, nós não podemos ter aquela cabeça tradicional do brasileiro CLT, que é a cabeça tradicional. Não estou falando que todo mundo quer CLT tem essa cabeça, estou falando que muita gente no Brasil tem essa cabeça. Por exemplo, funcionário público tem muito mais, funcionário público tem muito mais, CLT tem muito mais, autônomo tem muito menos. Mas se você quer dar certo como autônomo, como agente autônomo de investimentos, o mesmo para prospectar clientes. Se você ganha mais dinheiro com comissão ou bônus do que do seu salário, você tem que ter esse mindset que eu vou falar agora. Você tem que ser aquela pessoa que gosta de trabalhar, tá bom? Você tem que ser a pessoa que gosta de trabalhar, você tem que ser a pessoa que valoriza o trabalho. Eu sou assim, gente, para mim o trabalho é uma bênção, eu quero trabalhar o resto da vida. As pessoas falam, não, vou aposentar, vou parar de trabalhar, eu penso assim, gente, mas o que eu vou ficar fazendo o dia inteiro? Tá bom, aposentei, o que é o que eu vejo meus avós fazendo? O que é o que eu vejo os aposentados da minha família fazendo? Faz nada o dia inteiro, fica vendo o globo o dia inteiro, é isso? É esse que é o sonho? Para mim não faz sentido nenhum, tá? Então, claro, aí a gente diminui o ritmo, a gente fica mais flexível, né? Se o cara tem, sei lá, neto, vai ver mais os netos conforme quer. Agora, essa cabeça de, ah, eu vou trabalhar aqui para pegar, ficar em paz e não trabalhar mais, nunca mais, eu acho, tá? Eu acho que ganhando comissionamento, sendo autônomo, eu acho que não dá certo. Eu acho que esse tipo de mindset é um grande problema, a gente tem que ter um mindset de, cara, meu trabalho é bom, eu estou fazendo um trabalho muito importante para a sociedade e o mercado financeiro é extremamente importante para a sociedade, já posso até comentar sobre isso, ele tem uma importância fenomenal para a sociedade, tá? É por causa dos investimentos do seu cliente que existe liquidez na sociedade para aquela pessoa que está tirando a casa própria conseguir a casa dela, tá bom? Sem o investimento do seu cliente que você ajudou o seu cliente a fazer, a instituição financeira não tem dinheiro para emprestar para aquela família construir a casa dela, a primeira casa da vida dela. Então, assim, o mercado financeiro, posso ficar duas horas falando sobre isso, mas o mercado financeiro, ele precisa, ele é importantíssimo, tá? Ele é importantíssimo. Os projetos são, todos os projetos que são construídos, grandes, hospital, eu ia falar estádio de futebol, né? Mas estádio de futebol, vamos falar assim, não é tão importante, vamos falar de hospital, escolas, universidades, elas são feitas via financiamento. Financiamento? O que é financiamento? É investimento, é alguém que guarda o dinheiro, coloca o dinheiro no mercado e aí uma instituição financeira vai lá e empresta para outro, né? E tem os prédios, as taxas de juros que intermediam isso. Então, é um trabalho muito nobre, estigmatizado de uma forma muito ruim, estigmatizado de uma forma muito ruim, muito ruim, muito ruim, muito ruim, com certeza. Todo mundo acha, né? Galera do mercado financeiro, e muitos são mesmo, às vezes é verdade, tá? Mas muitos acham que, ah, só, sei lá, só pensa em dinheiro, galera é letícia, galera é isso, galera é aquilo, mas as pessoas não entendem, porque essas pessoas, elas não conseguem linkar o fato dela conseguir um financiamento para construir a casa própria com o fato da gente estar captando o cliente para investir o dinheiro dele e para a gente possibilitar esse financiamento. Então, você precisa acreditar nisso, você precisa acreditar que você faz um trabalho que é muito importante para a sociedade, que você está ajudando, sim, as pessoas, que trabalhar é uma oportunidade incrível, tá? A gente tem um trabalho hoje na assessoria de investimentos que é altamente incentivado, altamente valorizado, salários muito bons, salários muito relevantes, salários muito bons para quem está começando, com possibilidades de partnership, que é sociedade, possibilidades de bônus milionários, né? Se não é milionários, isso, não, milionários até que não, não é tão comum um bônus de milhão, mas bônus de dezenas de milhares de reais, tá? Coisas que poucos têm, enfim. Se você não achar que isso é uma bênção na sua vida, é uma dádiva para você, cara, difícil, não é um mindset para o nosso trabalho, não é a mentalidade correta para ser um assessor de investimentos. Se você é a pessoa que, sabe aquelas pessoas que só reclamam de trabalho, que, ai, meu Deus, segunda-feira está chegando, isso e aquilo, e, ai, eu não vou conseguir me emendar o feriado, e reclama que vai ter que atender um cliente de sábado, vai ter, não vai, não trabalhe comissionado. Aí é muito melhor você trabalhar em empregos tradicionais, que você nunca vai ficar rico, mas se você fizer o mínimo ali também não vai passar, não vai morrer de fome, e, ai, você vai entrar em recesso, né? Tem a turma agora que está em recesso, cara, assessor de investimentos não tem recesso, você pode até viajar, mas recesso não tem, seu cliente vai te ligar, vai te mandar mensagem, você vai ter que atender, vai aparecer uma indicação, você vai ter que fazer, não vai ter que fazer, mas você vai querer fazer porque você ganha comissionamento. É melhor você achar esse emprego que tem recesso, que tem 30 dias de férias, que você quer dar um miguezão, você faz um atestado e leva. Se você tem esse mindset, cara, vai para o mercado tradicional de trabalho, não vira assessor de investimento.